Boa tarde, boa tarde, boa tarde, aí sim, pessoal, tô falando muito alto, eu falo mais baixo, qual vocês preferem, tá ok? Levanta a mão quem tá ok, beleza. Eu vou falar, quem leu a descrição da palestra? Então não vou falar sobre o que é a palestra. Meu objetivo aqui é inspirar em cada um de vocês a vontade de conhecer pelo menos um pouquinho a mais sobre o que é a análise de dados, o que é o Big Data e o que é o que a gente já tá vivendo hoje em dia. Quem aqui usa Netflix? Facebook? Ok, massa. Porque todas as plataformas que a gente utiliza hoje em dia, que tem algum e-mail, ela hoje em dia tem alguma espécie de análise e criação de dados por trás disso. Até o CPF mesmo, quando você faz uma transação através de um cartão de crédito, você tá gerando dados. Tudo que é esperto, tudo que é smart, gera dados. Se esse microfone for um microfone smart ligado na internet, dentro de um padrão de internet das coisas, ele tá gerando uma grande quantidade de dados. Então meu objetivo nessa palestra é inspirar em vocês um pouquinho dessa curiosidade, dessa vontade de aprender mais sobre a área. Eu vou explicar um pouco mais sobre a minha jornada, sobre o que eu vivi para poder chegar aqui. Antes eu era músico, hoje eu sou também programador, não deixei de ser músico. Também passei pela área de acupuntura, porque eu precisava ser uma pessoa mais saudável, porque eu tava passando mal. Mas aí eu sobrevivi, tô bem. E, assim, antes de entrar como analista de Big Data, que é hoje o meu trabalho, eu passei 149 dias desempregado, enviei 76 currículos, fiz em torno de umas 5 provas de habilidade, umas 3 entrevistas e 2 provas escritas. As outras provas de habilidade eram, faz um programa aí e tal, faz uma calculadora, chato pra caramba. Quem aqui é programador? Quem aqui já sabe codar? Levanta a mão mesmo, assim, porque eu tenho que ver. Massa. Quem aqui tem interesse em aprender a programar? Levanta a mão. Sim, massa. Legal. Então, aí eu passei por essa jornada e antes eu não gostava, assim, de tecnologia, eu ficava com aquele preconceito, com gente exata, todo mundo é quadrado, todo mundo é chato, um monte de gente chata, porque música é muito mais legal. E foi diferente, porque eu encontrei a área de humanas dentro dessas exatas. Porque é muito artístico até você escrever um código, porque é praticamente um poema que você faz. Você escrever alguma coisa que outra pessoa vai poder continuar o seu trabalho, você pegar algo que alguém fez, melhorar e depois fazer parte de toda essa mudança tecnológica, de tudo que aconteceu, é muito legal, porque é como se você estivesse colocando a sua marca registrada, o que você é, a sua personalidade, o que você viveu, o nome das suas variáveis, a piada dentro de código, dentro daquilo. E, eventualmente, pode ficar pra sempre, assim, quando passar um tempo, a tecnologia, provavelmente, eu acho, se não tiver nenhum apocalipse, você vai ter feito parte disso. E a gente está sendo parte disso, porque, hoje em dia, a análise de dados, a grande quantidade de dados, a gente já está vivendo. A gente já está vivendo, já estão consumindo, tendo insights e criando soluções. Soluções, assim, que você pensa, se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Quem mais vai fazer? Porque é uma área também que tem pouca gente. Então, é um oceano azul ainda a ser explorado. Agora, eu estava falando de big data, análise de dados, essas coisas. Quem já ouviu falar do conceito, levanta a mão. Levanta a mão. Agora, quem sabe o suficiente para vir aqui e explicar? Tá. Tá. Ok. Eu também não sei o suficiente para poder vir aqui explicar, mas aí eu estou tentando explicar, assim, mais ou menos, do que eu já aprendi até hoje. Eu sou iniciante, eu não sou uma pessoa assim, ah, olha só, eu tenho aqui tanto tempo de vida e tal, já vivi 30 mil anos de TI, sem programar em assembly. Não, não sou assim. Eu comecei a programar em Portugal, depois eu tentei para o Cobol, aí não foi muito bom, aí depois eu fui para o Java e depois eu fui para o PHP e para o Python. Então, também não aprofundei muito, assim, do tipo, sou especialista nessa área. Mas eu aprendi o suficiente para fazer umas coisas legais, umas coisas que eu vou, olha, assim, do tipo, nossa, isso aqui é útil, isso aqui me ajudou. Big data é grande, grande, grandes dados, grande quantidade de dados, dados, assim, então são muitos dados, por isso que está ali, muitos dados. E ela tem basicamente cinco características. A primeira delas, que é a mais conhecida, que é a mais óbvia, é o volume. É um grande volume de dados, assim, é muito, muito, muito dado. Se você pensar assim, quem já mexeu com o Excel aqui? Massa. É, continua com a mão levantada se for verdadeiro. O Excel que você mexe tem em torno de, no máximo, 50 linhas. Eita, porra, desculpa. Eita, falei a palavra. Desculpa, gente. É, voltando. Tem quantas, quantas linhas, mais ou menos? 50? Chega a 50 linhas? Levanta a mão, assim, se chega a 50 linhas. 25 linhas. Diminuir a mão, assim, ficou estranho, mas tudo bem. Em Big Data, a gente costuma mexer com arquivos, assim, pequenos de 55 mil linhas. Daqueles que você clica duas vezes para abrir no Excel e o computador trava, porque ele não aguenta abrir um arquivo tão grande desse jeito. Então, esse é um dos problemas, de você lidar com essa grande quantidade de dados, que é muito complicado de você mexer hoje em dia. De você chegar assim, ah, vou selecionar toda essa coluna, copiar e colocar em outro arquivo. Você vai passar alguns minutos lá, segurando o Shift e apertando para baixo, para selecionar toda aquela coluna. Ou clica duas vezes e ele vai fazendo o Shift e segura para baixo. Então, vai dar muito problema. Então, essa é a grande quantidade de dados que costumam falar, assim, de petabytes, zettabytes. Assim, se um terabyte já dá para pôr muito filme, imagina 1024 terabytes, que dá para pôr muito mais filme ainda. Mas não é só a grande quantidade, porque se você tem uma grande quantidade só de número, está ok, você só está mexendo com números. Agora, a grande quantidade, a grande variedade, no caso, também está ligado com você pegar várias informações, por exemplo, fotos, nomes, nome que a gente que coloca, esquece de preencher o formulário. É uma variedade que ela, por si só, não dá para você entender e colocar só num banco, porque, às vezes, CPF, por exemplo, é um número, mas tem gente que coloca ponto. Tem gente que, na hora que vai escrever o formulário, coloca traço. Tem gente que não põe o CPF. Como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai poder mexer com isso daí? Então, a grande variedade também está envolvida com e-mails. Qual que é a estrutura também dos dados? Esses dados são todos iguais? Sempre vem uma tabela? Ou será que é uma imagem? Como é que você vai classificar uma imagem? Como é que você vai pegar, assim, alguma coisa que é um monte de série de imagens de trânsito, para você poder analisar em tempo real qual que é a placa, por exemplo? Porque pode aparecer um passarinho lá a setenta quilômetros por hora, assim, e pronto. Ele foi multado porque ele foi muito rápido. É, não foi uma piada muito boa. Agora, a questão também é a velocidade. Quando falam por streaming, que é o dado acontecendo em tempo real e ele existindo em tempo real, é como se fosse, tipo, aquele Excel que eu te falei acontecendo a todo instante, aparecendo, assim, a todo instante. Um streaming de um filme, antigamente, o pessoal vinha para campus, assim, baixava filmes ou coisas do tipo e ficava nisso. Mas, hoje em dia, tem Netflix? Como é que funciona a análise de dados da Netflix? Como que eles conseguem pegar um filme que tem quantos gigabytes que tem? Só um filme passa a série para você. A série que você vai ficar assistindo no fim de semana, maratonando. Já pararam, assim, para pensar em quantos gigabytes vocês consomem de imagens, fotos e coisas do tipo sem ser o do plano, do celular. Eu estou falando, assim, tanto de outras coisas. Então, a velocidade, ela é também uma das características do Big Data, que são três até agora. Que é o volume, a variedade, lembra das batatinhas lá, das comidas, e a velocidade. Agora, tem também uma questão, porque não adianta você ter uma grande quantidade variada e cheia de coisas, sendo que ela não é real. Ela foi corrompida. Então, isso também é muito importante. Você ter um dado que ele é realmente um dado real. E você precisa se preocupar com isso, porque, muitas vezes, se você pegar algum arquivo e for mexer nele, você está alterando o dado. Você está fazendo coisa errada. E, por último, o mais importante disso tudo que converge, toda a importância disso, é o valor. Porque não adianta nada você ter tudo isso daí se não gera valor nenhum. O que adianta você saber em quantos filmes o Nicolas Cage apareceu, sendo que não faz sentido nenhum esse dado para você? Mas, agora, faz sentido você conseguir, em tempo real, onde que está tendo engarrafamento. Faz sentido, também, você conseguir, em tempo real, o seu filme. Faz sentido... Fiquei sem exemplo. Então, dentro do Big Data, é basicamente isso. Em resumo, que eu posso simplificar para conhecer, para vocês entenderem só o conceito, é isso. Grande quantidade, tem esses cinco Vs que sempre falam. E eu não vou aprofundar muito nisso, porque, poxa, qualquer curso que vocês forem fazer, qualquer coisa que vocês vão fazer, já vão falar disso. Já vai ser chato e é isso. Agora, a parte que eu gosto, que são as áreas que dá para trabalhar e por que elas são legais. Tem diversas áreas, eu simplifiquei em quatro, simples, que são as quatro que eu conheço. Devem ter mais. As quatro barra cinco, no caso. São cinco áreas que eu conheci, que eu tive vivência e que eu gostei bastante. A primeira delas é o analista de negócios. Que, assim, em resumo, o trabalho dele é ouvir o problema da pessoa que quer uma solução. Ela fica lá ouvindo o problema e entende o problema da outra pessoa. Porque nem sempre uma solução Big Data, porque são soluções muito caras, apesar de ter tecnologias open source, elas são soluções caras, elas são complicadas, porque precisam de pessoas. Porque não tem pessoas ainda o suficiente para poder suprir a demanda que está surgindo. Porque os dados, eles estão surgindo de forma exponencial. Se hoje eu pego um Arduino e construo na minha casa uma forma inteligente que marca quando eu entro, quando eu saio, ou então quando eu construo um medidor de temperatura para ligar o umidificador automaticamente aqui em Brasília. Então, já está gerando uma grande quantidade por streaming e todo dia. E isso é uma solução que vocês mesmos podem criar dentro da casa de vocês. Porque um kit Arduino iniciante é uns 200 reais e você procura uma infinidade de cursos gratuitos na internet. E você pode ir montando, já pode ir fazendo alguma coisa. E depois que você gerar esses dados, o que você pode fazer com eles? Você pode tratar e automatizar. E isso é muito legal. Então, o analista de negócios, ele vê se realmente uma solução é útil para outra pessoa. Entende a demanda da pessoa. Se eu for trabalhar com Big Data para uma área de saúde, para uma área laboratorial, é totalmente diferente de uma área de seguros. Que é totalmente diferente de uma área de imóveis. Porque eu tenho que entender do mercado. Eu não posso falar, ó, está aqui a sua solução, ela vai funcionar para você. Eu pego aqui e vai funcionar igualzinho. Porque os dados são diferentes. Tem dados sensíveis, tem dados que também não são sensíveis. Tem dados que precisam ser anonimizados antes de serem publicados. Porque senão você está cometendo um crime. E você não só está cometendo um crime sendo uma pessoa babaca com uma só. Você está fazendo isso com 150 mil. De uma vez. Então, isso também é muito legal. Porque você vai ter muito poder. Porque você mexe com coisas e máquinas que elas são muito poderosas. E até mesmo com uniões de máquinas diferentes. O analista de negócios, então, ele ouve o problema e entende a demanda. Depois disso, tem o data miner. Que ele junta dados. Ele captura os dados e estrutura eles minimamente. Um exemplo disso, que foi uma coisa que eu estava trabalhando no projeto pessoal, é que eu queria comprar um computador. Porque o meu computador já está meio velho. Eu estava tentando fazer o que eles chamam de Web Scrap. Que é um robozinho que entra na internet. E ele vai procurando coisas na internet e vai absorvendo dados para você. Uma ideia. Essa é só uma ideia. Vocês podem pegar e fazer os seus também. Que é construir um robozinho que ele entra na OLX. E ele fica lá cavucando, cavucando promoções de computador. Aí, depois que ele achar um computador. Ele vai me avisar no chat do Telegram que eu comprei um, que tem um computador barato. Então, você, tipo, a primeira pessoa a comprar aquele computador e ninguém vai comprar o computador antes de mim. É isso aí. Essa é uma ideia de data mining. E isso daí você pode aplicar o quê? Para hotel? Você pode aplicar para viagens? Então, data mining é uma área muito legal. Isso, eu só citei o Web Scrap. Porque você pode fazer a mineração de dados de diversas formas. O próximo é o engenheiro de dados. O engenheiro de dados, ele lida com o encanamento da coisa toda. É você pegar os dados e tratar eles. Eles vão chegar de todos bagunçados, todos cheios de problemas e você vai aplicando seus filtros. Aí, quando você vai aplicando os filtros, ele chega no final todo bonito, todo preparado, todo lindo. Não é uma área realmente assim que você pensa, nossa, que área legal, nossa, que legal. Porque é um encanador, ele está por trás. Mas ele é extremamente necessário e muitas vezes é a área de entrada. É uma das profissões de entrada. Porque a pessoa precisa saber programação, ela vai ali tratando. E quando dá algum problema lá no front-end, porque o dado apareceu errado, você é a primeira pessoa que eles vão brigar. Só avisando. Mas é muito legal. É muito legal. E também tem algumas pesquisas de mercado que informam, assim, tipo, que essas áreas de Big Data, elas costumam pagar um pouco mais do que os desenvolvedores tradicionais, que normalmente ficam fazendo formulário e gerando dados para a gente. É isso aí. E o próximo, que é a área mais bem paga, que costumam, que também é a mais difícil, tenho isso em mente, que precisa de muita multidisciplinaridade, é o Data Scientist. Porque ele realiza, tanto, normalmente tem capacidade para fazer as outras profissões anteriores, mas como ele pega os dados e faz a mágica. Ele extrai de lá aquele valor. Ele tira o precioso no meio de um monte de outros anéis. Ele consegue, usando as tecnologias que hoje em dia a gente tem, realizar modelos preditivos que têm alta taxa de acertabilidade, de precisão. Então, é uma das áreas também muito legais, que sempre falam, ah, você coloca uma inteligência artificial nisso daí e resolve tudo que é problema da sua vida. Também não é assim, mas hoje em dia tem muita coisa, porque é a estatística unida com a tecnologia para atingir grandes... Você chegar onde você nunca chegou antes. Uma outra coisa que eu observo é que, assim que eu falo da tecnologia em geral, a tecnologia é uma ferramenta. Você pode usar essa ferramenta para fazer qualquer coisa, praticamente. E hoje em dia a gente usa ferramentas. Isso é uma ferramenta, isso daqui é uma ferramenta, isso daqui é uma ferramenta que está amplificando a minha voz. Então, tem ferramentas que elas são úteis para fazer algumas coisas que outras ferramentas não são boas. Como eu estou aprendendo a cozinhar, eu gosto de falar de facas. Porque se você for tentar cortar, fazer um churrasco usando um canivete, vai ser um pouco mais complicado do que se você utilizar as facas certas. Se você for tentar entrar no mato usando um facão, vai ser muito melhor do que você usar uma faca de manteiga. Mas também é meio difícil você fazer um pão com manteiga utilizando um facão. Então, aquela briguinha que as pessoas ficam te falando de tal tecnologia é melhor, mas eu sempre coloco uma pergunta. Para quê? E por quê? Você vai utilizar essa tecnologia? Ah, para isso. Mas por que você vai utilizar essa tecnologia? E por que ela é a melhor? Não tem uma outra melhor no momento? Cortar uma árvore com uma faca cega vai ser um pouco mais complicado. Pode dar certo, eventualmente, em algum tempo. Talvez não seja você que vai fazer isso, vai ser a outra pessoa que continua fazendo. Mas é justamente essa a parte. É você pegar a tecnologia para fazer alguma coisa além do que você já consegue fazer. É você transformar a tecnologia em si em uma extensão da sua capacidade de processamento. Porque tem umas coisas que as pessoas falam, que é um trabalho chato, monótono. Você pode colocar um programa com alguns scripts e renomear todas as pastas de uma pasta inteira. Você pode renomear todas as extensões e um clique. Você só vai escrever quatro linhas, apertar Enter e ele vai fazer todo esse trabalho para você que você levaria dias ou horas para fazer. Então, essa é a área mais... É o ponto da tecnologia que eu acho legal. É você transformar a máquina em uma extensão sua. Da mesma forma que a minha voz está sendo amplificada pela máquina. Então, um pedaço de mim está ali, da minha garganta, está ali na caixinha. E eu acho isso muito legal. E, por último, voltando, temos a profissão de apresentador dos dados. Que ele vai mostrar para as pessoas os dados. Ele vai construir os gráficos. Porque nada adianta você chegar para a pessoa e estar aqui, o resultado dá 10. 10 do quê? Por quê? Qual é a história atrás disso? Qual é a arte envolvida atrás disso? Eu falo arte porque eu vim da arte. Então, você chegar e fazer uma apresentação bem feita, você consegue fechar contratos. Fechar contratos, contratos muitas vezes milionários, multimilionários. É você chegar e mostrar do tipo, sabe esse monte de dados aqui? Essa é a história que eles contam. Isso daqui é o que acontece. Tanto que eu coloquei na descrição do tipo, o que dado de casamento tem a ver com imóveis? É só lembrar daquele ditado popular, quem casa, quer casa. Então, se você sabe onde tem muita gente que está casando, você sabe onde você pode vender seus imóveis. E você sabe onde você pode montar uma campanha de marketing para aquele público-alvo. Porque se eu for utilizar uma campanha que vai aparecer na TV, talvez não atinja o público jovem que não usa mais TV. Talvez eu tenha que pagar alguma coisa para o Facebook atingir todo o público-alvo. Então, outro exemplo que eu costumo citar, que eu ainda não consegui fazer, mas eu quero conseguir fazer, é contar a quantidade de pombos que existem em Brasília. Aí você pensa, por que você quer fazer isso? Você não tem o que fazer? Não, eu tenho o que fazer sim. Eu estou participando do HAC Saúde aqui, o meu tempo está todo contadinho. Então, mas por que isso? Porque se você sabe onde tem a maior incidência de pombos, pode descer, que ainda não testei essa hipótese, onde não tem saneamento básico, porque lá eles têm muita comida. Se eles têm muita comida, eles conseguem procriar. E pombos também podem ser indícios de um desequilíbrio numa cadeia alimentar, num ecossistema dentro de uma cidade. Então, é essa história que o apresentador de dados tem que contar. É algo que ele vai mostrar para você, que ele vai mostrar através de cada um dos dados, tipo, olha esse gráfico, esse gráfico aqui, ele está contando isso, isso e isso. Porque senão, você não vai mostrar lá um Excel todo quadrado, cheio de linhas, e, ó, está aí. Não vai ter aquele apelo para o emocional de cada um. E é essa a parte do apresentador de dados. Ele já pegou tudo tratado, pegou já os modelos de diferentes públicos-alvos que o Data Scientist criou, por exemplo, e agora ele vai apresentar isso. E aqui é um exemplo, porque eu jogava Age of Empires. Quem já jogou Age of Empires aqui? Levanta a mão assim com orgulho. Aí, muita gente já jogou Age of Empires. 1999, é? É? Responde se é ou não é, eu não lembro. Tá, ótimo, obrigado. Então, aqui, já tem um exemplo de um gráfico, contando sobre times diferentes e o total de população da sociedade, os status da sociedade. O que foi acontecendo? Deve você pensar, só são personagens que estão guerreando entre si e tudo mais. Mas, só desse exemplo de gráfico, você pode dizer, por exemplo, a influência de um candidato nessas eleições. Você pode dizer, por exemplo, a quantidade de funcionários dentro de uma empresa. E você pode comparar diferentes empresas e separar por diferentes cores. Você pode também colocar pequenos tópicos do que aconteceu. Que nem, por exemplo, onde teve o Machadinho, foi um evento de guerra. Onde teve um evento de guerra, provavelmente foi algum evento que mudou ali. O vermelho, por exemplo, ele quase teve uma virada, ele quase foi todo destruído e depois ele aumentou e depois diminuiu de novo. Então, essas coisas são legais. Provavelmente, eu acho que só vendo por aí, o azul ganhou, porque ele tem a maior quantidade de pessoas. E como que você pode fazer isso dentro da sua cidade? De pegar os dados do IBGE, por exemplo, que são... Porque aqui no Brasil, a gente tem uma das maiores bancos de dados abertos para a população. Só que está em CSV. Está em Excel. E agora, o que a gente pode fazer? De poder pegar esses arquivos e construir soluções. E construir mapas, e construir gráficos, e construir valor através disso. Porque tem uma pilha de pedra. Agora, também pode ser o nosso trabalho como cidadão, entrar nessa pilha de pedra e ir lá minerando mesmo, estilo Minecraft, para achar o diamante. Entrar lá e tirar o valor disso tudo. E mostrar para as pessoas. E, assim mesmo, você pode utilizar a ferramenta sozinho, ou então, em conjunto, participando de outras competições, para fazer a diferença e não só ficar sentado, reclamando, falando mal de como a nossa situação do país está difícil. Agora que eu já disse essas áreas e expliquei, vou falar um pouquinho mais de como começar na área. não tem exatamente uma fórmula, ou então, um jeito único de como você começar. Às vezes, você está em outra área e entra nela e não sabe que você está, e que você acabou de entrar na área de Big Data. Mas, esse aqui foi um exemplo, uma forma que eu sugiro de vocês poderem entrar nessa área. Foi? Foi? Aí. aprender a encontrar informações. É o famigerado usa o Google. Porque, se você usa o Google, antes de só perguntar para alguém, você já vai conseguir ter um embasamento. Se você chega em outra pessoa e diz, eu pesquisei isso, isso e isso, você já está sendo minerador de dados. Apesar de que só está sendo você por você mesmo, você já está tendo o mindset de alguém que minera os dados, que vai atrás e busca e mostra. Então, aprenda a buscar informações. Não só no Google, como também com seus amigos, outras pessoas. Se vocês já estão aqui, você já tem uma vantagem competitiva de muitas outras pessoas que não vieram para o evento. Que deixaram de vir para o evento porque querem ficar o fim de semana quietinhos ou porque mudou a data da campus, então não vou mais. Depois que você aprendeu a buscar informações, você vai aprender a programar. Eu acho muito legal porque programação, para mim, é magia. É magia negra, assim, é tipo algo muito massa. Estilo Harry Potter, porque quando eles soltam espelharmos e eu solto um print na tela, é tipo muito legal. Porque as funções, elas são como se as pequenas magias que você cria que fazem algo que você não consegue fazer, você não consegue acessar a máquina. É como se você utilizasse o seu celular que tem aí dois gigas de RAM e utilizasse essa RAM como uma extensão sua. Você utilizasse essa memória como extensão da sua memória para guardar suas informações, para guardar coisas, te lembrar de coisas. Então, você saber programar é você pegar todos esses aparelhos e transformar eles em uma extensão de você da mesma forma que eu estou usando isso daqui que eu deixei cair no chão. Então, aprender a programar é o mais próximo de magia que você consegue chegar. Porque você consegue atingir as alturas através de um drone, você consegue fazer um monte de coisa. Então, aprender a programar é extremamente importante. mesmo se você for analista de negócio, você tem que saber porque senão você vai chegar e falar não, isso daí é facinho de fazer, nosso time lá dá conta, você chega com algo que as pessoas não vão conseguir dar conta, a culpa vai ser sua também. E por fim, resolver problemas. Porque não adianta nada você saber programar, saber encontrar as informações se você não resolve problemas. Porque você precisa resolver um problema para, digamos, ter um valor, você mostrar o resultado daquilo tudo que você sabe. Então, essa é a parte mais legal. Porque você programa para usar uma ferramenta para resolver esses problemas. Você vai trazer as soluções, criar soluções e a forma de que eu sugiro de resolver problemas é o que eu tenho na minha vida que está ok, que eu poderia melhorar. Ou então, o que está me enchendo o saco que eu poderia utilizar para resolver. Será que alguém mais já teve esse problema também? Aí você vai na internet, pesquisa com seus amigos, aí você coloca ah, eu queria, sei lá, encontrar um robô que fizesse tal trabalho por mim. Eu não gosto de passar roupa. Será que alguém já teve esse mesmo problema e fez um robô que passava roupa? Porque você pode fazer isso. Se você sabe programar, você sabe montar tudo. Eu coloco programar é você pegar a sua lógica, o seu intelecto e trazer para o mundo físico. É você pegar algo que você sabia, mais ou menos assim, que você, nossa, se eu fizesse isso, isso e isso, ia ser muito legal, mas eu não preciso fazer. Então, você constrói uma parte de você que vai lá e faz por você sem você precisar ficar fazendo tudo. Tipo, lavar louça. Quando você tem uma máquina, ela está lavando a louça, você gasta, eu gasto, pelo menos, em média, uma hora lavando toda a louça lá de casa, eu não. Agora, eu posso assistir um episódio e ainda almoçar dentro dessas uma hora que a louça está sendo lavada. E isso também é a questão de uso da tecnologia, de você saber construir e melhorar a sua própria vida. Agora, dentro disso, tem como se manter. que não basta só você entrou na área, conseguiu seu emprego e é isso aí. Porque, eventualmente, você vai se tornar obsoleto. Agora, como que você vai fazer para você não se tornar obsoleto tão rápido? Porque, pode ser que você venha a ser substituído por uma outra pessoa que consegue fazer a mesma coisa que você, mais rápido, melhor e com entregas maiores e mais barato. Mas, você pode melhorar você mesmo, você pode melhorar seu próprio software, você pode melhorar seu próprio hardware, você pode ser uma pessoa que está buscando atrás, que está vindo. Se vocês já estão aqui, vocês já estão fazendo isso. Porque, é difícil ficar sentado, sentado todo esse tempo e, olhando para o nada, aí você olha para o celular, porque, hoje em dia, a gente já não tem uma concentração muito boa. Por isso, eu vou falar a primeira coisa, mais importante de todas, para você se manter e até mesmo para você começar. Todo mundo levanta. Isso. Pronto, estica um pouquinho aí, ajeita, base, não encaixa o joelho, agora todo mundo puxa o ar. Essa é a coisa mais importante que vocês precisam ter quando vocês forem fazer praticamente qualquer coisa. Inspiração. Pode acertar. o que é que enche o pulmão de vocês? O que é que mantém vocês vivos? O que é que dá vontade de fazer todos os dias? É justamente a sua inspiração. Sua inspiração é você ficar aí tranquilo, sem fazer nada e tal. Você quer viver uma vida tranquila no fim da sua vida? Então, essa é a sua inspiração. É aquilo que não só te move, porque, se for só para mover, vai ser um motivacional. Agora, uma inspiração, tanto que na poesia eles dizem da musa inspiradora, é porque ela desperta dentro de você uma vontade de fazer as coisas que você não precisa forçar, que você não precisa pensar para fazer. É algo que você faria que se você tivesse que escolher entre se divertir, curtir, ficar tranquilo e fazer aquilo que você quer fazer, você escolheria aquilo que você quer fazer. Porque aquilo te inspira, porque aquilo te move, porque aquilo traz a vontade de fazer tudo. Então, sempre lembre-se quando vocês estiverem inspirando do objetivo que vocês querem ter. Se vocês ainda não encontraram, está ok. Não, não tem problema. Porque é algo realmente difícil e é isso aí. Agora, o próximo é a curiosidade. Porque você não precisa ser necessariamente uma pessoa inspirada para você ser uma pessoa que chega em resultados. A curiosidade em si, ela já dá já dá esse gosto. Vai fazer você pegar um CSV e ir analisando coluna por coluna e ir linkando com outras colunas também. Então, curiosidade é algo importante. E, por último, manter o ritmo. Porque, se você não manter o ritmo, você vai chegar lá, vou virar aqui, participar de milhões de racatons, ficar doente, voltar, ficar doente de novo, ficar saudável e depois você vai ver que não valeu a pena. É você manter o ritmo estável, conciso, que chegue onde você quer chegar, porque, eventualmente, você vai chegar. Vai ter algumas lebres que vão te passar, mas, problema deles, você tem a sua jornada, você tem a sua vida. Não precisa se comparar. se você chegar e atingir aquilo que estava te inspirando, que te dava, te dando um motivo de viver, a própria existência já vai ser recompensadora. Então, depois disso tudo, eu coloco essa frase de um pensador contemporâneo, que, agora, a escolha de vocês. Porque, as tecnologias estão aí, as tecnologias estão aí para só amplificar aquilo que vocês já são. Se vocês são uma boa pessoa, vocês vão fazer boas coisas com a tecnologia. O contrário também pode acontecer. Mas, o que é que vocês querem amplificar de dentro de vocês? O que é aquilo, o que é que vocês querem tornar real? Qual a inspiração que vai mover vocês? Fica a seu cargo. Fica a sua escolha. Muito obrigado. Abrindo agora para perguntas, temos, eu acho que 17, 18 minutos. Tá. Quem quiser perguntar alguma coisa... Oi? Não, eu estava... Ah, tá. Quem quiser perguntar assim, levanta a mão e tal. Ah, uma dica. A primeira pergunta normalmente é a pergunta que ela recebe melhor tratamento, melhor atenção. Então, é isso aí. Vai, primeiro aí. Quem? Levanta a mão bastante. Isso. Levanta a mão bem, porque eu sou meio cega. Qual o seu nome? Fala aí. Boa tarde, meu nome é Anderson. Palavirante pela palestra. Valeu. Eu estava estudando há um pouco tempo, o Pegdada, e um dos maiores problemas que eu vi, que eles encontram, é que, às vezes, a gente não tem os dados necessários para fazer a análise. Exemplo, o médico, ele vai para a África para ajudar uma aldeia, mas aí ele não tem, ele tem os dados que em uma cidade não tem aquela infecção. Mas não é porque não tem os dados, é porque ninguém fez, ninguém notificou os dados. Como que a gente consegue fazer para diminuir essa não notificação de dados e aumentar os dados que a gente tem para poder tratar? isso daí entra em uma outra questão que eu faço uma outra analogia. Uma arma sem bala, ela atira? Se ela não tem como atirar, então, ou você encontra a bala e fabrica a bala para poder atirar, ou então, você não vai atirar. Você pode até inferir o que aquilo pode ser baseado em outras coisas. Se aqui, uma cidade que é parecida com ela, que já seria provavelmente o trabalho do Data Scientist, que ele pega um modelo de dados que já existem e cria novos dados baseados naquilo que ele criou usando o poder da estatística, ele poderia, digamos, tentar amenizar essa falta de dados. Hoje em dia, realmente, tem alguma falta de dados em determinados momentos, mas é algo que o Data Miner, ou então, as pessoas que vão implementar essa extração de dados, que vai conseguir resolver. realmente é um dos desafios grandes. Mas a minha sugestão é realmente ou você ir lá e perguntar e entender e viver, ou perguntar para quem viveu, ou não sei como resolver mesmo. Próximo? Eu? Beleza? Cara, muito bacana a tua palestra. Meu nome é Daniel Medina. Eu sou da área de Humanas, eu procurei atrás um programa de MBA, em Big Data, mas a pessoa lá do site falou que eu tinha que ter o conhecimento de programação e como a gente é de área de Humanas, a gente mal usa o Excel ali, entendeu? Qual a dica que você dá ali para a gente, porque eu acho interessantíssimo, a gente trabalha também com a área da política que você falou aí. Então, assim, a gente meio que, fiquei meio perdido e no lápis aí. Obrigado, sucesso. Valeu. hoje em dia tem linguagens de programação. Minha recomendação é você pesquisar por Python, que ela é uma linguagem fácil de você começar a aprender. Você pode começar também por Portugal, se Python foi muito difícil. Você pode, no caso, como pesquisar mesmo, tipo, entra no Google, pesquisa Python, curso gratuito. Tem um curso, por exemplo, Python para zumbis, que ele é gratuito, você se inscreve na plataforma, Data Camp, Data Science Academy, todos eles ensinam essa linguagem de forma básica mesmo, de, olha, você entra aqui no site, nesse site, baixa no seu computador, instala, você clica aqui e instala e digita esse comando que vai sair esse resultado. Tá certo? Tirei sua dúvida? Foi assim que eu comecei, na verdade. Tá bom. Eu vou dar as respostas mais rápidas. Meu nome é Arthur. Eu também vim das áreas de arte, no meu caso, arte visual, e acabei indo para tecnologia. E aí, a minha pergunta é assim, o que você acha que a sua formação na área de música influencia, essa formação que anda para o lado mais artístico, influencia na sua prática hoje, né, trabalhando com dados e nessas questões de tecnologia? Influência em tudo. Basicamente, tudo, de tudo, de tudo. Porque a disciplina que eu aprendi como pianista de ficar lá quatro horas, oito horas, sentado na frente de um piano de um teclado, apertando teclinha, eu também fico agora, assim, sentado, na frente de uma cadeira, apertando teclinha também. Só que a cadeira é mais macia que o banco. E outra coisa também, um dos projetos que eu fiz no meu GitHub, um dos primeiros que foi em Java, o código está bem feio, porque ele é de três anos, dois anos atrás, foi criar um programa que ele fazia todos os deveres de casa possíveis que o meu professor me passou. O professor me passou, eu tenho aqui essas regras e você tem que compor uma música de cinco linhas, de cinco notas com essas regras. Não pode sair dessas regras. Eu implementei as regras e compus um programa que fazia em cinco minutos duas mil melodias. E fazia todas as combinações possíveis. Então, se eu entregasse as primeiras duas mil melodias, o resto estava me plagiando. E foi exatamente isso, foi uma extensão, porque se eu fosse fazer duas mil melodias ali na mão e eu conseguia exportar, criava um arquivo MP3, mandava para o professor. Isso foi muito legal. Isso já foi resolver um problema, pelo menos, na minha vida. Outra coisa também das artes é você enxergar que código também é arte. Você criar alguma coisa e a forma como você apresenta, se você faz um robozinho, você está fazendo praticamente uma escultura, uma escultura que se move, uma escultura que tem uma lógica ali. Você está trazendo a sua lógica de uma forma mais bonita. Por isso que fica praticamente um quadro. Quando você vê um código bem feito, é uma poesia. Próxima pergunta? Não sei onde está. E aí? É bem assim, eu faço economia e dentro da economia a gente tem um problema muito grande que é... A gente até usa alguns algoritmos de data science, só que a gente não consegue provar a causalidade. Eu vejo que muito... Isso acontece com muita gente também, muitos cursos, porque embora os dados falem muita coisa, eles não falam tipo assim, isso foi causado por conta disso e você não pode afirmar isso. Como é que isso, esse fator é tratado na indústria zindia? Como é que você contorna isso? Ou como você explica a situação? Entendi. Dessa área de causalidade, de fazer análise dos dados, eu te digo que eu não conheço tanto o suficiente para poder te falar. Então, eu vou falar uma opinião que não é tão bem embasada, que eu não posso carimbalar e dizer ó, é isso. Mas, o que eu observo é que os dados, eles dizem um modelo, eles explicam mais ou menos o que é. Se eu fosse pegar esse púlpito e fosse descrever para você, eu não descreveria todas as coisas que o púlpito é, porque o púlpito é o púlpito, então, você tem a sua visão, você tem o seu modelo. E toda vez que você vai fazer alguma análise de dados ou então vai pôr alguma coisa, você põe um pouco de você nisso também. Agora, colocar a causa, dizer do tipo, ó, isso daqui foi causado por isso, o máximo que eu observo que hoje em dia a tecnologia consegue dizer é isso daqui, cara, eu acho que foi causado por isso daqui, parece muito, parece muito. Tem até uma frase que ela é um pouco pesada, que a constante, a variável que sempre aparece, a constante de todos os seus relacionamentos que falharam, de todos os relacionamentos que falharam é você mesmo. Mas, será que necessariamente você foi a causa de todas as falhas? É algo a se pensar. E o que, eu gosto de fazer analogias, então, o que será que, como que eu faço para decidir o que causou isso? O que causou a falha? Um outro exemplo também é enriquecer com mais dados, mas aumenta mais a complexidade, você tentar cruzar, tentar ver com outros exemplos, mas eu acho que isso você na economia já deve ter visto. Então, provar causalidade é algo complicado de dizer, esse efeito foi a causa disso, porque você está fazendo o efeito contrário, o caminho contrário, não é causa e efeito, é efeito, e depois, essas daqui são as possíveis causas. Realmente, é algo que eu não consigo te dizer, essa é a solução. Tem mais alguma pergunta? Já fechou o tempo? Diga aí. Meu nome é Pedro, eu tenho uma pergunta aqui que é, primeiro, para a palestra. Valeu. sobre o mercado de trabalho, no caso, é melhor se focar no mercado de trabalho para a Big Data, aqui em Brasília, no DF, ou é sempre bom, no caso, em específico para a Big Data, se focar fora do país, ou então, talvez até em outro estado? Mercado de trabalho, eu até queria abordar um pouco disso na palestra, mas eu não sei se seria o momento. Mas, normalmente, as pessoas entram em outra área da TI, seja suporte, teste, programação, júnior estágio, elas entram nessa área mais simples, que é uma área mais de entrada, e depois, à medida que vai aprendendo e conhecendo gente, porque se você está no estágio, no meu primeiro estágio, eu conheci gente de requisitos de front, de back-end, de DBA, de banco de dados, e eu era um estagiário quase testador. No segundo estágio, eu entrei como testador, e dentro do teste, porque testar era meio chato, assim, e dentro do teste, eu e um amigo meu, ele estava lá, a gente criou uma ferramenta que automatizava o nosso trabalho, então, o que a gente levava duas semanas para fazer era feito em quatro horas, quatro horas? Era quatro horas, mais ou menos isso. Então, o que a gente levaria semanas lá, clicando, 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 e só fazendo isso, não, a gente colocou a máquina para fazer, e com isso, eu fui contratado como programador, porque eu aprendi programação fazendo isso, resolvendo esse problema. Então, minha sugestão, assim, de mercado de trabalho é você entrar primeiro numa área de TI dessas, que são de entrada, para depois você ir se desenvolvendo, entrar direto, ah, você é um analista de Big Data, virar um Data Scientist, é meio complicado, é como se você quisesse ser um gerente de vendas antes de ter sido um vendedor. Quanto à questão de mercado de trabalho, de o quanto está interessante aqui em Brasília, estão tendo iniciativas locais que estão implementando Big Data, que tem muito serviço público e também, a gente tem a Câmara ali do lado, se a gente chegar lá e pisar lá dentro, passar detector de metais, esse tipo de coisa, e depois falar com os políticos do tipo, nossa, que dado é esse daqui? Isso daqui que está público aqui? O que deu errado? Tanto que a gente tem um caso da Serenata de Amor, que foi um robô que ficava analisando os toquinhos de quem comprou o que e ficava denunciando as pessoas. Então, a gente tem aqui uma mina de ouro, porque todos os dados que passam por todos os lugares do Brasil inteiro, a gente pode chegar e perguntar para alguém. Aqui em Brasília, eu acho muito bom para essa área, estão tendo mais vagas. São Paulo, por ser uma megalópole, ela também tem muita oportunidade, mas também tem muito mais competitividade e também fora do país. Realmente, e muitas vezes, as pessoas querem implementar um projeto e não tem como. Certo? Muito obrigado e vou ficar aqui um tempo se vocês quiserem conversar depois. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado.